O Conselho da Imprensa do Timor-Leste é um treinamento de jornalismo compreensivo na etapa terceira. Durante a abertura do treinamento, o projeto de jornalismo compreensivo tito Filipi Hateten, área jornalismo no precisa adaptar o tecnologia. Twernia, participantes de Sira Nb Tuir Formação Nesta e aprende com a multimédia. O que é que está bom para o serviço do jornalismo? Está bom para ter uma ética. Representante do Conselho da Imprensa, Conselheiro Hugo Maria Fernandes, informa a Cátac, jornalista, uma parte de informação do Lógico Público na ajuda pública foi de decisão. Se a gente está bom para o Lógico Público, a informação e a notícia, ainda, é uma coisa de decisão. Não é importante, mas também a profissão, não é importante. Importante também, primeiro, podemos fazer uma forma de comunidade de direitos, de direitos humanos, de direitos básicos, de direitos humanos. É uma dúvida que tem que direitos de informação, não é, não é. Treinamento durante Fulantolo, Nebesse, Ramate e Fulanmaiu, com a matéria de jornalismo básico, Nebelori, o diretor de desenvolvimento e análise à média, Alberico Júnior, enquanto técnico em DPI, Yuchi Isida, se apresenta a matéria com a bafoto jornalismo. Participante, Sira, treinamento, composto, o refeto, o santo lores em tolo, o nome do santo lores em rua, uma receita jornalista média nacional e inclui estudante, de comunicação social, Rússi UNTL, no UNITAL. Obrigado. 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 Obrigado.